Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, o programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta a gente está aqui, sábado e domingo a gente dá uma folga para o pessoal, principalmente para os advogados que vêm aqui responder as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu vou tratar já, já, de dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco. Quero dizer também que as perguntas podem ser mandadas para os seguintes endereços, podem ser mandadas para o nosso consumidor em pauta ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer uma delas, chega aqui as perguntas e todas as perguntas são respondidas. Se hoje não passou, ou passou muito rápido, então as perguntas serão todas respondidas aqui. Eu hoje vou tratar de direito do consumidor com essa pessoa que está comigo há vinte e tantos anos. Desde que começou o programa, essa pessoa está aqui comigo. Desde o primeiro programa, ela está aqui comigo. Veja que interessante que é. Hoje nós somos dois velhos, 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 no bom sentido, né, diga-se de passagem, mas estamos aqui. Professor Cláudio Bolato, tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, é sempre uma alegria estar nesta casa e principalmente junto com você. Nós somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo, claro. Porque envelhece o corpo, mas a mente está sempre... Está sempre, está sempre evoluindo. Disposta a servir o público através dessa maravilhosa TVE. Claro. Que presta um serviço de utilidade público extraordinário. É um programa, Machado Filho, que deve durar cem anos. Cem anos. Se eu sou diretor desta casa, este programa vai ao ar sempre. Eu sei que o Caio gosta muito do programa e ele vai mantê-lo no ar sempre. Está sempre. Porque todas as pessoas nos atacam na rua, nos agradecendo por este programa. Exatamente. É isso que se chama utilidade pública através de uma TV pública. É isso aí que nos dá o alento para que a gente prossega, né, professor? Sem dúvida nenhuma, eu venho aqui com muita alegria. E olha que eu já estou numa idade... Não preciso de prestígio. Vocês me conhecem, eu até às vezes procuro me tornar anônimo. Não sou candidato a nada. Já fiz tudo na minha vida. Eu quero hoje cuidar dos meus alunos e principalmente dos meus netos. Principalmente dos seus netos. Isso, isso aí. Então, alegria de estar aqui, Machado Filho. Muito obrigado. Professor Cláudio Bonato, o senhor levou o seu neto para assistir o jogo? Tebol, sim, a semana que passou. Levei ao jogo do Inter e foi... Comigo foi a primeira vez e ele vibrou muito. Ficou em casa cansado de tanto pular. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, vamos às perguntas, professor Cláudio Bonato? Vamos lá. A primeira pergunta é da dona Matilde. Fui fazer compras em um supermercado e vi na prateleira o mesmo produto com preços diferentes. Comentei o caso no caixa e me disseram que o valor menor estava errado, que valia para o maior. Está certo isso, professor? Pergunta a Matilde. Totalmente errado. Por isso que eu tenho dito nesse programa que quem deveria ler o Código de Defesa do Consumidor, e principalmente as leis que complementam o Código, seriam os gerentes dos estabelecimentos. Porque tem uma lei federal, a 10.962 de 2004, que está claríssimo no artigo 5º, a seguinte exposição. Quando houver divergência de preços no estabelecimento comercial, vale para o consumidor o preço menor. Então, este estabelecimento, a doutora dona Matilde, está descumprindo a lei. Ele não gosta de consumidor. Depois a senhora vai no PROCON fazer uma queixa e ele é multado. Aí ficam reclamando que o consumidor não... tem estabelecimento que gosta de consumidor que diz lá, em faixas dentro do estabelecimento, na divergência de preços, passe no caixa e diga que há divergência que será cobrado o preço menor. E esse faz com que a gente volte. Agora, esse aí, dona Matilde, não gosta muito de consumidor, no meu modo de entender. E como tem, né, professor? Tem. Por incrível. Por isso que essa pergunta é bonita, para que o nosso telespectador exija o cumprimento da lei. Nós temos que cumprir a lei no nosso país. A lei foi feita, com raras exceções, para o benefício da sociedade como um todo. É verdade. A pergunta agora é do seu Inácio. Está se tornando com uma demora na fila do meu banco. Está se tornando comum a demora na fila do meu banco. Não adianta reclamar. O que que eu devo fazer, professor? Pois é. Outra pergunta. Em uma situação que é contumaz e outro descumprimento da lei. O senhor Inácio não disse se é de Porto Alegre, mas eu presumo que sim. E a lei, a competência precisa para legislar nessas questões de demora em filas, principalmente de bancos, é do município. E o município de Porto Alegre, Inácio, ele tem a lei 8.192, de 1998, que diz expressamente que comumente se deve, se pode esperar no máximo 15 minutos. E a lei diz que pode passar para 20 minutos a lei de Porto Alegre. Se você mora em outro município, pergunte na Câmara de Vereador ou na Prefeitura se tem lei municipal, porque a de Porto Alegre, óbvio que não vai ligar nós. Aí diz que se for em dia de pagamento do funcionalismo, por exemplo, ou véspera de feriadão ou volta de feriadão, esses 15 minutos pode ser 20. Mas o máximo então, Inácio, é 20 minutos. Que coisa séria, né? E tem gente que não cumpre isso. Não cumpre a lei. Por isso que eu digo, tem que procurar os órgãos de proteção ao consumidor e fazer cumprir, porque a lei é benéfica para todos. É verdade. Impressionante isso, né? E como tem gente que aplica isso, né? Que aplica isso, eu não sei. Esses dias eu estava em uma fila e vi que estava demorando e eu com pressa, minha neta me esperando lá no carro, eu disse, mas fica, cadê o caixa de atendimento de idoso? Ah, o senhor pode passar aqui. Mas não é para ser assim. Claro que não. Eu tive que reclamar. Será que os meus cabelos brancos não demonstram quando sou idoso? Claro. Que bom. Que bom seria, né? Aí ligeirinho abrir uma caixa para idoso. Ou seja, está errado. Tem que ter uma caixa para idoso. Que barbaridade. Porque a lei, o estatuto do idoso assim exige. E tem muita gente que aplica isso. Muita gente, o que é, né? Descumprir a lei. E depois, quando descumpre em relação a eles, reclamam. Mas eles são os primeiros a não cumprir. Tem aqui a pergunta da dona Mariana. A pergunta da dona Mariana, o professor vai responder para muita gente. Comprei um produto de mostruário e fui informado que não tinha garantia. Está correto isso? Pergunta a dona Mariana. Está vendo, telespectador? Por que eu digo que os gerentes deveriam ler o quadro de defesa do consumidor? Está totalmente errado. Ele poderia dizer para a dona Mariana, olha, não tem garantia contratual. Porque a garantia contratual, e tem uma pergunta nesse sentido, logo adiante eu vou responder. A garantia contratual, ela é facultativa. Por isso que tem agente econômico que dá um ano, outros dão dois anos, outros dão cinco anos, outros dão dez anos. Por quê? Porque ele não é obrigado a dar nada e quem não é obrigado a dar nada não é obrigado a dar. Mas tem uma garantia do artigo 24 do Código, combinado com o artigo 26, inciso 1 e 2, um para produtos não duráveis e dois para produtos duráveis, que a chamada garantia legal e a lei é obrigatória. Então, dona Mariana, existe sim a garantia legal de 90 dias para produtos, inclusive usados. Se eu comprar um automóvel usado numa dessas revendedoras de automóveis, tem a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor de 90 dias. Está bem? Então está errado. Ele teria que ter dito, não tem a garantia contratual, mas a legal é obrigatória. Que coisa séria. E tem muita gente que aplica isso. É óbvio que o nosso consumidor, o nosso cidadão, ele tem medo da lei. Tem medo da lei. Tem medo da lei. Ele acha que todas as leis são para prejudicá-lo e este Código de Defesa do Consumidor, não sou eu que estou dizendo, hein, telespectador. É o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, dito por doutrinadores que nos visitam. O doutor Mário Frota participou de um evento comigo na Assembleia Legislativa 15 dias atrás, voltou a reafirmar isso. Ele é um português. Lá de Coimbra ele participou do evento e disse que o nosso código ainda é o melhor do mundo. E nós parece que temos um complexo de vira-lata, que nem dizia o Nelson Rodrigues. Que coisa séria, não é? É muito sério isso. É sério isso. Isso que o professor falou aqui é muito sério. É muito sério isso que o professor disse aqui. Que todas as coisas aqui são resolvidas de comum acordo, não é, professor? O comum acordo, tudo bem, desde que os dois fiquem satisfeitos e não burlhem a lei. Não é? Porque a lei foi feita pelo benefício da sociedade. Claro que o acordo é muito melhor do que uma demanda judicial. Mas depende do acordo também, desde que não vai prejudicar a sociedade. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gore d'água. A gente vai e volta. O programa é O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos de volta tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que está dando todas as explicações aqui para que vocês não fiquem sem nenhuma resposta. Aliás, aqui não fica nenhuma resposta. Fica para amanhã ou depois. Demora um dia, dois e depois já respondem. A pergunta aqui, professor, é do Cássio. E o Cássio diz assim, ó. A operadora de telefonia pode alterar o meu plano ou aumentar o valor da mensalidade sem me avisar com antecedência? Pode ou não, professor? Mesmo que avise com antecedência, Cássio, não pode alterar. O contrato, telespectador, ele só pode ser modificado por um novo contrato, porque um novo abate elimina o velho, o antigo. Ah? Então, se o Cássio contratou, o contrato está vigente, como é que vai ser mudado unilateralmente? Você tem que concordar. E para concordar, você tem que ser avisado. Não, eu não concordo. Pronto, acabou. Então, mesmo avisando com antecedência, não pode mudar, tá, meu amigo? A não ser que seja expresso lá. No final de um ano, o contrato transformar-se-á em contrato por prazo indeterminado e os reajustes serão de acordo com a inflação. Se estiver isso, em letras, na garrafaz e em negrito, bom, aí está no contrato. Mas se não estiver, não pode modificar, não, meu amigo. Que beleza de pergunta. Isso só reclame na Anatel, dessa operadora que está descumprindo o contrato. É verdade. Vai reclamar lá na Anatel, porque a Anatel presta um serviço muito bom. Muito bom, muito bom. A dona Evelize, quem arca com os custos do frete de devolução no caso de eu desistir de uma compra que fiz pela internet? Pergunta a dona Evelize. Telespectadora, dona Evelize, aqui está presente o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código do Consumidor. E o parágrafo único do artigo 49 diz que se o consumidor exercitar o seu direito sagrado de arrepender-se de compras feitas fora do estabelecimento comercial, e a dona Evelize comprou pela internet, conforme ela informa, todos os custos para que o consumidor exerça esse direito de arrependimento serão lhe ressarcidos. Então, empresas sérias, quando o consumidor exercita esse direito, já manda um código que a gente vai no correio com aquele código, nem a embalagem o consumidor paga, porque é tudo por custa do agente econômico com quem nós contratamos. Então, dona Evelize, quem tem que arcar com esse custo da devolução é a empresa, o site que a senhora contratou, se for o caso. Está bem, meu amigo? A pergunta agora é do Roberto. E o Roberto diz o seguinte, comprei um produto que foi anunciado com determinadas características, mas quando chegou era bem diferente. O que devo fazer? Pergunta o Roberto. Olha que pergunta interessante, né, telespectador, e complementa a pergunta anterior da dona Evelize. Aí está o porquê, o objetivo do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é tratado como o direito de arrependimento. Por quê? Porque o consumidor não está emocionalmente preparado para adquirir tal produto ou tal serviço. E ele compra por um anúncio que, quando ele tem contato com o produto, ele verifica que não é bem aquilo. Então, ele tem o direito de se arrepender. É diferente de ir na loja, pegar o produto, examinar, pedir para o atendente ligar um similar que esteja no ostruário para ver se é aquilo que o consumidor quer. Por isso que não cabe direito de arrependimento quando o consumidor vai na loja física. Agora, diferentemente disso, cabe. Então, Roberto, exerça o seu direito de arrependimento, devolva o produto para o agente econômico de quem você adquiriu e receba integralmente tudo o que você gastou de volta. Tem uma pergunta aqui, professor, que agora vai explicar bem, exatamente. O professor sempre explica bem, porque ele conhece todo o Código de Defesa do Consumidor de cor. Então, não tem essa de não explicar bem. O Márcio quer saber o seguinte, tem dúvidas em relação à garantia. Qual a diferença entre garantia legal, contratual e estendida? Beleza de pergunta. Eu disse a vocês que tinha uma pergunta que responderia essa questão das garantias. A garantia legal, como o próprio nome está dizendo, está prevista no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. E os prazos dela estão estabelecidos no artigo 26, incisos romano 1 e 2. O 1 para produtos ou serviços não duráveis. Por exemplo, a lavagem de um automóvel na véspera de um dia de chuva. Não durou nada a lavagem do automóvel. Ou o corte de cabelo no barbeiro, na questão de serviço. E na questão do produto, um pé de alface. É óbvio que um pé de alface, se eu deixar em cima de uma mesa, ele vai apodrecer. Então, ele é um produto não durável. Produto durável, um televisor, um automóvel, um computador, um telefone celular, etc, etc. Então, não durável, garantia legal do artigo 24, combinado com 26, 1, 30 dias de garantia legal obrigatória. Produto durável, um automóvel, uma geladeira, um fogão, 24, combinado com 26, inciso 2, 90 dias de garantia. Garantia contratual, prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 50. E lá está dito, quando o agente econômico ofertar uma garantia além da legal, consequentemente soma-se a legal, se causar dúvida, porque alguns agentes econômicos dizem que dão um ano, três meses da legal e nove meses da contratual. E somando, se tiver no contrato de garantia contratual e bem expresso, é um ano no total. Agora, se ele dá um ano e não fala da legal, é um ano e três meses, segundo a jurisprudência. E a doutrina? Nos meus livros eu escrevo sobre isso. Então, essa é a garantia contratual. Essa suplementar, ela não tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, porque ela raramente acontece. É o comerciante que quer cativar o seu consumidor e oferta, só que ele cobra por ela. Óbvio, você não quer pagar seis reais em dez mensalidades, sessenta reais no total, para ficar com uma garantia além da fábrica? Ou seja, quando termina um ano, dois anos, cinco anos que a fábrica dá, o comerciante suplementa a contratual, que é voluntária. Ora, o que suplementa uma garantia que é voluntária, voluntária também o é. Então, tanto a contratual quanto a suplementar a contratual, são voluntárias dadas, se o agente econômico quiser. A legal obrigatória, ampla e restrita. Quando eu comecei aqui com o professor Cláudio Bonato, isso há muito tempo atrás, há vinte e três anos. Vinte e dois anos. Vinte e dois anos. Eu já falava que o professor sabe o código do consumidor de cor. E hoje ele deu um exemplo perfeito de que sabe exatamente de cor o código de defesa do consumidor. A pergunta agora é do Renato. Acho que o meu cartão foi clonado, pois apareceram gastos que não fiz. O que devo fazer? Serei ressarcido pelo banco? Pergunta ao Renato. Renato, se você tem uma simpatia com o seu banco, não quer demandar judicialmente, vá falar com o gerente. Ele explica a ele que isso aí está dentro de uma linha de previsibilidade do banco. Consequentemente, o banco tem que lhe indenizar. Em virtude das diversas situações que ocorrem em Brasil lá fora, o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal no país, emitiu a súmula número 479, dizendo que em qualquer situação em que haja fraude financeira, como esta que você está relatando, de clonagem do seu cartão, o banco é obrigado a indenizar o consumidor. Então vá falar com o seu gerente e diga, olha, tem a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Se vocês não resolverem, eu vou entrar com todo o respeito com uma discussão na justiça contra você. E ficamos amigos, é assim a justiça foi feita para dizer quem tem razão no dissídio. Aproveita a lei, não é? Está ali a lei, é só cumprir. Vai perder? É só cumprir. Mas claro, se houver uma demanda, vai perder, porque está sumulado o direito. Como é que é, Maria Lúcia, o e-mail? Um a um e-mail. Fiz o financiamento e agora resolvi desistir. O que devo fazer? Pergunta a Dona Clara. É, aquilo que eu disse anteriormente, né, Dona Clara, e eu disse numa das perguntas anteriores. Para que se rompa um contrato, só um destrato, que é um novo contrato. Eu não posso chegar e dizer, olha, não quero mais. Não. Tem que haver o aceite do co-contratante. Então a senhora vai lá, vai pagar a multa contratual, não quero mais, paga o que deve. Pronto. Está bem, minha amiga? Tive o prazer de conversar aqui hoje com o professor Cláudio Bonato, que já está há 22 anos aqui no programa, já faz parte dos móveis e utensílios dessa casa aqui. Obrigado, professor, e lembrando a vocês que esse programa estará de volta na segunda-feira também, sempre, sempre, sempre com o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até mais. Tchau. 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 Tchau.